Quando você viu o nome desse filme, deve ter imaginado que ele começaria em um morro lá no Rio de Janeiro. Na verdade, ele começa no morro sim, mas na cidade de Santos, em um bairro chamado Marapé. O morro tem o mesmo nome do bairro, e em seus pés reside a estrela desse documentário. Nós voltaremos aqui daqui a pouco, mas para começar a contar essa história, eu quero levá-los a um outro endereço, no mesmo bairro. Quem observa de fora pode pensar que se trata de um ferro velho. Na verdade, quem vê todo aquele amontoado de ferro e pedaços de velhas esculturas descansando aos pés do morro do Marapé, não pode imaginar o processo de transformação que culminará num espetáculo de luxo, cor e beleza, que também é conhecido como o maior espetáculo da Terra. Um espetáculo que movimenta uma comunidade inteira, trabalhando no mesmo propósito. E que nós sempre só vemos o resultado final, em um feriado nacional conhecido como Carnaval. Mas até que toda essa beleza chegue aos nossos olhos, muita água já rolou. Muitas engrenagens tiveram que funcionar perfeitamente nessa imensa máquina chamada Escola de Samba. A história verde-rosa que contaremos nesse filme é a história do Carnaval 2020 da União Imperial. A verde-rosa do Marapé. A nossa história verde-rosa chega a agosto de 2019. Esse cara aí trabalhando se chama Renan Ribeiro. Da cabeça dele nasce quase tudo o que você assiste na avenida. Da fantasia do componente ao detalhe do alto do carro alegórico, tudo foi imaginado pelo carnavalesco. O primeiro passo nessa longa caminhada era definir o enredo de 2020. O ano passado, em 2019, o Carnaval 2019, a União Imperial falou sobre o circo. A gente contou a história do circo na humanidade, como essa arte milenar passou por tantos anos, como chegou até o Brasil. E fomos bicampeões com esse carnaval. Para o próximo carnaval 2020, a gente continua nessa linha ainda da alegria, nessa linha da irreverência. E a diretoria se reuniu para pensar em alguns temas. Um dos temas que mais chamou a atenção dentro da reunião da diretoria foi o enredo que a gente vai falar sobre a história da loucura. baseado no livro de Michel Foucault, filósofo francês. A gente vai contar a história da loucura na humanidade desde a antiguidade até os dias atuais. E com o enredo decidido, essa tela em branco ganhou sua primeira pincelada. Numa escola de samba, a ideia sozinha não vira carnaval. O enredo precisa da companhia do seu irmão mais novo. O samba-enredo. E essa é talvez a única coisa que não é criada pelo carnavalesco. Cientes do tema, oito grupos de compositores concorreram na disputa pela autoria do samba que será cantada na avenida. Cada grupo de compositores defendeu seu samba com garra e foram julgados por nomes importantes da escola. Durante quatro semanas, dois sambas foram sendo eliminados. E em setembro, a comunidade conheceu a melodia que vai embalar todo o trabalho daqui pra frente. O nosso hino do Carnaval 2020! O samba-enredo é esse! Falou, meu impedeu! Toda a água no fechante eu tô chegando, meu Deus! Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? A fé de rosa do Maraté! Porque aqui não foi, só foi Deus! O samba-enredo é esse! O samba-enredo é esse! O samba-enredo é esse! O samba-enredo é o melhor! Com enredo e samba-enredo decididos, a construção literal do carnaval pode finalmente começar. Um pessoal altamente capacitado vem de Parintins e rapidamente aquele monte de ferro começa a ganhar um novo sentido, um novo desenho e uma nova vida. Peças importantes que fizeram a beleza do carnaval anterior são recicladas para fazer a beleza do próximo carnaval. E tudo aquilo que o carnavalesco pensou e desenhou começa a virar realidade. Os primeiros ensaios começam. Ainda são ensaios tímidos. A comunidade vem chegando aos poucos e o samba lentamente começa a ser cantado por todos. Nesse momento eu, como espectador privilegiado desse processo, vejo um carnaval ganhando um corpo. E a alma que vai habitar esse corpo tem nome. Se chama bateria. O ritmo pulsante que empurra a escola para frente tem o mestre. Seu nome? Manguinha. E já que estamos falando de bateria, é uma boa hora para pegar o gancho e falar das pessoas que brilham na frente dela. O rei Lelinho, a princesa Hilary e a musa Natalia. A nossa madrinha da bateria é Sheila Carvalho. Musa absoluta nos anos 90. Sheila defende as cores da União há 4 anos. E se ter uma das mulheres mais famosas da nação como madrinha, já nos diferenciava das co-irmãs, a União resolveu se distanciar um pouquinho mais e decidiu trazer para Santos a mais famosa das rainhas de bateria. Aquela que é conhecida como Rainha das Rainhas. Viviane Araújo. A comunidade contava os dias para essa coroação. No barracão, o trabalho não para. As fantasias estão saindo do papel e ganhando vida nas mãos do carnavalesco e da sua competente equipe. Ver os protótipos prontos me permite imaginar como o conjunto dessas fantasias vão colorir e alegrar a avenida no dia do desfile. Vem do mar a pé, vento, mar a pé. Um sorriso invade o meu peito. Um hino de fé. No dia 13 de outubro, diretoria e comunidade se reuniram na quadra para ver pela primeira vez o enredo transformado em fantasias. O Renan explicava o contexto, enquanto todos viam encantados o carnaval 2020 sair do papel e começar a virar realidade. Com exceção do dia do desfile, o dia 25 de outubro provavelmente foi a noite mais esperada pela comunidade. A noite da coroação da Rainha Viviane Araújo Quadra absolutamente lotada Expectativa enorme para finalmente poder dizer que a Rainha das Rainhas é verde e rosa. A Rainha das Rainhas é verde e rosa. verde e rosa. Que é verde e rosa? Que é grande e rosa? Não, Amaranta das Rainhas! Pena Raújo, Santos te ama, o Maraté te ama, a nação verde e rosa te ama, fique conosco e seja bem-vinda! Música O caso de amor foi instantâneo. Viviane ganhou o imenso carinho da comunidade e retribuiu com muita simpatia e, claro, com muito samba no pé. Com a chegada de Viviane Araújo, a União Imperial coloca o Carnaval Santista em outro patamar. A cada ensaio, uma presença vem chamando cada vez mais a minha atenção. Tia Thelma tem o respeito de todos e devolve com muita doçura todo o carinho que recebe. Tia Thelma representa a ala das baianas e hoje, sem poder andar, é substituída à altura pela filha Kelly. Ao lado da Tia Thelma, Tia Glória também é alvo dos carinhos e do mimo da escola. Os ensaios estão mais encorpados. Mesmo com trechos um pouco difíceis, eu vou percebendo que o samba-enredo já está na boca da comunidade. Peço autorização para a diretoria. Em 21 de novembro, reunimos a escola antes do início do ensaio e gravamos o canto dos componentes. Música Foi um momento emocionante que valeu o registro. Chegou o momento de afinar os instrumentos e gravar o samba no estúdio. Sob a batuta do mestre Manguinha, cada setor da bateria gravou suas passagens. Música Depois as cordas deram seu show de harmonia. Música E por fim, o time de canto colocou a voz. Música No barracão o trabalho não para. Já é nítida a evolução dos carros. O que antes era só um monte de ferro, agora começa a parecer um carro alegórico. Música As esculturas estão bem adiantadas e já dá para sentir a personalidade do enredo. Música Eu sempre imaginei que o barracão de uma escola seria um local de mistério e até de uma certa tensão. Música O que vi aqui no barracão da Verde Rosa foi sempre muita seriedade e muito trabalho, mas sem nunca perder a alegria. Música Já estamos em 2020. Os ensaios estão pegando fogo. Música A empolgação e a energia dessa mistura escola-comunidade é contagiante. Música A grande noite está muito próxima. Faço minha última visita ao barracão. Recebo a notícia de que está quase tudo pronto. Música As atenções agora estão concentradas no acabamento dos carros. Agora é aquela hora dos pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Música O ritmo continua acelerado, mas o clima de confiança é enorme. Música Música Terça-feira, 11 de fevereiro de 2020. Faltam quatro dias para o desfile. Música Chegou o momento de levar tudo para a avenida. Música Os olhos aflitos do carnavalesco acompanham atentos a penúltima jornada do trabalho de um ano inteiro. Música Lentamente as enormes peças que compõem os carros são içadas e colocadas em caminhões. Música Finalmente o comboio parte. Ele vai atravessar a cidade de um extremo ao outro até chegar ao Sambódrom. Música E as obras na entrada da cidade aumentam o desafio. Música Música Demora bastante, mas finalmente os carros chegam intactos ao seu destino. É o momento de respirar aliviado, manobrar e ajeitar tudo para que a equipe do barracão possa iniciar a montagem final. Música Música Eles sabem que o trabalho ainda não acabou e a expectativa só aumenta. Música Música Eu gostaria para a nossa diretoria da escola aguerrida, valente, uma salva de palmas que eles merecem, porque eles trabalham muito, muito. Uma salva de palmas para essa diretoria que resiste, que briga, que luta para trabalhar em prol da cultura popular, que todo mundo insiste e se encontra. Mas a gente trabalha. Eu quero agradecer a todo o pessoal do barracão, todos os ateliês, todas as costureiras, a academia, todos, todos. Cada componente que desde o primeiro dia de ensaio esteve aqui na quadra. Aqueles que chegarem no meio do caminho, aqueles que estão fazendo os ensaios últimos, ensaios emocionantes de recriar. E o último ensaio não vai ser diferente. Porque nós somos vencedores. E é assim que a gente tem que pensar, e é assim que em João Avenida. Canta e mostra para o mundo, mostra para essa loucura que a gente faz o dia a dia aqui na quadra. O último ensaio. O último ensaio. Os passistas riscam o chão com seus movimentos precisos e sensuais, no ritmo contagiante da bateria. A rainha da escola Najara convoca seus súditos ao samba. A corte está em festa. A comunidade finalmente recebe sua madrinha, Sheila Carvalho. E fica nítida a garra e o carinho que ela tem com a escola. Faltam apenas dois dias para esse conjunto impressionante de amor, dedicação e entregue muito trabalho, estar em plena realização no sambódromo, com transmissão ao vivo para a Baixada Santista inteira. Faltam apenas dois dias para o mundo. Faltam apenas um dia e polega. Alabama 14 anos 1,3 mil рублей para o mundo. Jesus Cristo Ravão Pre Pereira até a Chape Ilha Complexão. Eu tô chegando, Mané Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? A fé que passa no maré Ganha a gente Ganha a gente Foi bateria De verde, rosa e louco Todo mundo tem um pouco E vou ficar com certeza Uma loucura, um pesado futebol Uma mentira, uma mentira De tão banhante, um Eminem Só vem約開始 E com uma mausão writings e campeão Bah minha filha, vanChrist, tremeira Vourendo entre um homem A mentira, uma mentira É uma caraca mentira E com uma razão Minha trusting, tremeira A mentira, uma macira Amém. 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 E ao cruzar essa linha, a União Imperial marca na história do Carnaval Santista o desfile mais grandioso de sua história. Amém. 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 Vem do meu mar a pé Vem do mar a pé Um sorriso invade o meu peito Um hino de fé É o canto que traduz esse meu jeito Fazendo a minha alegria Pra você sou todo amor União imperial Aonde você for Eu vou, eu vou, eu vou União imperial Aonde você for Eu vou, porque sou verde e rosa Tô a quem doer Sou de fato e de direito Ou sou duro de roer Sou verde e rosa Eu vou, porque sou verde e rosa Eu vou, porque sou verde e rosa Eu vou, porque sou verde e rosa